Entra na minha casa, entra na minha vida, Pede com minha estrutura, Estar a todas as feridas, Me ensina a ter santidade, Quero amar somente a ti, Porque o Senhor é o meu bem maior, Faz um milagre em mim, aleluia! Glória a Deus, obrigado Senhor pelo pão, Entra na minha casa, Entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, Estar a todas as feridas, Me ensina a ter santidade, Quero amar somente a ti, Porque o Senhor é o meu bem maior, Faz um milagre em mim, Faz um milagre Senhor, Estou esperando um milagre mesmo, O Senhor entre na minha casa para fazer um milagre, Estou esperando Deus, um milagre, Eu creio, eu creio no milagre! Transcrição e Legendas Pedro Negri